Levanta a mão família, quem não levantar a mão, quem não passar a vibe não tá com Jesus no coração aí Vamos lá Oi Quem não tem força e ferra, quem não tem força e ferra, quem não tem força e ferra Mata esse cara no treco, mata esse cara no treco, mata esse cara no treco Fazer um pano dela foge, de você vai sobrar só o couro Se o Magneto é no mar, que sabe que a rima vai ser um choro Só que sabe mano, que eu represento o besouro, na blusa tem estandarte, eu sou estandarte de ouro Assim que eu faço, tipo uma escola de samba, te apresento o lins até Vila Terra de Bamba Martinho e Noel, eu fazendo o meu papel, se perdeu nessa batalha, a vida não é um carrossel Pega a visão, com minha pele cê faz o couro, pega ele que tá na sessão Só que do mesmo jeito o papo é de cria, pode tirar do réptil porque eu tenho apesilotermia Indeficiente da temperatura colocada, pega ele faz a rima, sabe que é improvisada Mano, eu sou inteligente, pode fim de noel e os caralho, toma derrota hoje de presente A derrota não é presente, cê tá de brincadeira, pê se vou ter me abrata, tá mais papê cê se quer Aí melhor, porque cê nunca vem do geto, então tenta com tatuagem, pega assim cê fica preto Amorão mano, agora rascunho, não preciso de tatuagem, só que cê volta com uma do meu punho Indeficiente de vencer, o PHL acompanha, na batalha de MC eu volto com a sua placa mãe Nunca vai acontecer, isso fala muito mais sobre mim ou sobre você Eu acho esses MC muito ultrapassado, que quer tatuar o punho, mas nunca é punho cerrado Foi cerrado nesse proceder, mas a batalha nunca vai ser acirrada contra você Agora eu não faço feio, se fuder o Magneto, foi cerrado ao meio Mas você não foi sagaz, te matam aqui na Serra do Rio até Goiás A Improvisada perdeu, falei de olho, cê perdeu, isso aqui é uma Serra Dourada É Serra Dourada não, parceiro, eu tô no Improvisado Ela deve ser de bronze, ser terceiro colocado Mas daqui até Goiás, é claro, eu sou pistadeiro Porque tá igual o time do Goiás no Campeonato Brasileiro Vamos lá, quem achou melhor a gima de meu mano Magneto faça barulho Quem achou melhor a gima de meu mano PHL faça barulho Magneto PHL Ooooooo Igual Jogados 3, 2, 1 Vamos lá, seriedade e justiça de todos Quem achou melhor a gima de Magneto, levanta a mão e permanece 1, 2, 3 Quem achou melhor a gima de PHL, levanta a mão e permanece 3, 2, 3, 4, 5, 6 Primeiro round, vira a carreira Levanta a mão minha família Levanta a mão minha família Ei, 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 só uma vez O que que vocês querem ver? Sem vez Rá, rá, rá Sempre Psylick com maestria Magneto, eu vou acabar com a sua alegria Chinelo da Raider O pavo seu não é de cria Tá com energia na batalha e sem maestria Não adianta agora na batida Porque o Shang Tsung sempre vem roube sua alma e sua vida Então, tô no legado Você, né Raider, deve ser sub-zero Com o raciocínio congelado Sua mente sobe com a espuma Magneto mata Hoje de você sobe a pluma Você vai perder, se acostuma Cê tem a minha alma, cê descende de quem dizia que eu nem tinha uma Aí, você sai do dente tipo emicida Tudo que eu rio é só minha vida Porque cê fala que vai acabar com a minha alegria Vários tentaram acabar e eu sempre saí com a cabeça erguida Ainda bem que você saiu com a alegria na levada Porque quando eu pego a ela e você sai pela cortada Mano, dito que eu falo aqui pra você Com ela ou sem ela, cê não pensa rimas no HP Sabe que você é tipo emicipose Tira ela, tira a dente Tira ela, mas tá vivo até hoje Na praça que você padece Quer cortar minha cabeça, mas cê não é metade Que compete Tiraram a do Tira Dentes Na moral Bato igual o Shogun No ele tem dentes Dentes cê também frio, não tem nenhum Então, que que adianta na moral A margem do rio Pedir por ele vai ser o seu funeral Só que assim o seu papo é torto Cê quer vencer o Shogun Cê vai tomar a pernada do Lioto Aí, aí, aí O Lioto aqui no Tatame Tá achando que cê é o Jean-Claude Van Damme? Não tomo do Lioto Vou beber seu sangue como se fosse até Galiotto Posso ser Van Damme ou o que for Do mesmo jeito ser Gaid Damme Porque eu sou improvisador Só que sua mentira Eu percebi que é trote Que é ser o Galiotto presidente do Paulência Vai mais pra Galiote Aí Acordado e fracassado Acabei com você no terceiro Que é o resultado Vou fazer barulho ae minha família Gente, vamos fazer barulho ae, gente Alegria da nossa nação Quem achou melhor as gimas de meu mano P.H.L. e faça barulho Quem achou melhor as gimas de Magneto Faça barulho Pela plateia Magneto Jurados Três Dois Um Terceiro round Pra terminar a bunda do terceiro round Levanta a mão família Quem sabe canta Quem sabe canta Quem sabe canta Quem sabe canta Bacana é o Opala Potência Motor de arranque O que que vocês querem ver? Sangue! Bacana é o Opala Potência Motor de arranque O que que vocês querem ver? Sangue! Robert Ó Ó Ê Rede Negra a visão, meu mano Eu tô na marestria Magneto vinham abaca sua alegria Mostrar que meu cristal ele é aqui se contagia Primeiro falou de Goiás e depois Palmeiras Fim de porcaria N games minhas time cariota, porque eu tenho a HL e represento RJ, mano, to improvisando, perdendo todas as finais pra mim, fato que ele é um corintiano, isso não fez sentido, não foi isso que eu citei, cala a boca, até minha vez, na sua eu não te atrapalhei, até porque sabe que cê é um infeliz, falei de vários times, eu estive o seu corpo do norte ao sul do país, aí, isso que eu faço aqui nesse momento, cê falou de alegria outra vez, do sentimento, só que não entende, não é isso que eu faço, cê não entende a dor nem as lágrimas do palhaço, é o sul do país, é o papo de cria, cê parece que vende lá a carne de gado macia, cê entendeu aqui, independente se for no sul ou em qualquer lugar, vou te agredir, seu zon falou macias aqui no improvisado, só que forjado o mento na batalha, disse o gado, aí, só que cê sabe, ô satanás, gado lembrador, melhor carne de Goiás, errei, melhor carne de Goiás, só que eu sempre vim no desarme o alarme, que vai ser sagaz, independente, meu mano, olha só no enxofre, ninguém vai comer sua carne, porque sua carne é foda. Não fez sentido, olha uma loucura, para de gesticular, mantenha sua postura, sabe que a vida é uma doçura, a carne nem é macia, ela é dura, eu represento é rapadura. É, é claro mano, eu tô nessa nevada, aproveita pra adocicar que eu vou deixar a pista salgada, mano, olha a sua sessão, se eu tô falando, isso é a minha expressão, você que nevou tomou objeção, cê até deixa a pista salgada, só que cê é hipertenso, cê vem muito calmo pra essa batalha hipertenso, aí, só não entende o jogo de palavras, se enrolou três vezes, por isso sei que sua mente trava. Barulho acontecendo, roda ae, minha família! Irmão, quero fazer uma bala, fica sem janta mais tarde, hein! Atenção família, vamos à votação, quem achou melhor as rimas de PHL, faça barulho? Quem achou melhor as rimas de Magneto, faça barulho? Mais uma vez, confirmando e repetindo, peraí. PHL? Ooooo! Magneto! Ooooo! Com certeza! Jurado? Por favor, três, dois, um... Magneto para a próxima, vamos fazer barulho ae, minha família! Ooooo!